Amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje estamos aqui com o companheiro Cid Cury, engenheiro, mestre, economista, especialista na área de economia empresarial, professor universitário e mais do que tudo ex-presidente da CEDAI, que é um assunto latente hoje, que está em voga e que mexe com o cidadão contribuinte eleitor aqui do Estado do Rio de Janeiro. Cid, obrigado pela participação, bom dia. Prazer é nosso, bom dia. Estamos aí nessa manhã de segunda-feira iniciando a semana, próximo ao carnaval e estamos muito aflitos em relação a essa questão aí da nossa companhia de água e esgoto aqui do Estado do Rio de Janeiro. Fala uma coisa, primeiro como é que está a situação atual nesse processo perverso de privatização, o que a gente pode fazer para reverter esse negócio? Obrigado. Bom, Mazola, o governo, ainda o governo passado, judicializou esse episódio, esse problema. E foi direto ao TJ para arguir a constitucionalidade da emenda Paulo Ramos, que retirou a CEDAI da privatização, então conseguiu eliminar e agora estamos na batalha judicial para que seja julgado o mérito e que não venha a ser permitido que a água do Estado do Rio de Janeiro seja vendida. Cid, fala uma coisa pra mim, isso é uma questão de moeda de troca, correto? Eles estão dizendo que o Estado está falido, correto? E a CEDAI seria a forma de amortizar essa questão, vamos dizer assim. Você concorda com isso? Não, não é verdade. O problema financeiro do Estado não se resume a um aporte de capital. coloca alguns bilhões e o Estado fica bem. Não. O problema financeiro do Estado constitui uma falta de entrada de dinheiro. Ou seja, todo mês tem que pagar pessoal, empreiteiro, aluguéis, prestadores de serviço e não há entrada suficiente para isso. Então, é um problema de fluxo de caixa, não de necessidade de um aporte pontual de capital. Isso não resolve. Isso serviria para empurrar o problema para frente dois meses, três meses, no máximo, e dar a falsa sensação de que melhorou a situação financeira do Estado. Não é esse o caso. A venda da CEDAI vem empurrar cerca de um, dois, três meses e depois o problema financeiro vai piorar, porque a venda da CEDAI vai provocar maior despesa a curto prazo do governo. Fala uma coisa, o período que você ocupou a presidência da companhia, 82, 83, era um momento positivo, deficitário? Fala um pouquinho do teu período, da tua gestão, por favor. Nesse período, o Estado estava com uma certa normalidade, a CEDAI estava muito dividida, muito esfacelada, mas nós conseguimos unificar a CEDAI, conseguimos diminuir drasticamente a evasão, situação, conseguimos dobrar a capacidade do BANDU, fizemos a nova estação do BANDU, e conseguimos uma satisfação da parte do governo, uma satisfação da parte da população e dos empregados da CEDAI. Então, foi um período que, podemos dizer, bastante exitoso. Professor Cid Cury, uma questão também que se coloca muito é a seguinte, saúde pública, a CEDAI, ela atende a população de baixa renda, a privatização não encareceria, vamos dizer, o serviço e tiraria a possibilidade de muitas populações de baixa renda, de comunidades carentes, terem acesso a água e esgoto? Exato. O que ocorre? Ocorre que, cerca de 86% da arrecadação da CEDAI provém da capital, da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a CEDAI faz há décadas é utilizar um instrumento de subsídio cruzado. A quase totalidade das outras áreas são 64 municípios. A quase totalidade é deficitária, ou seja, a arrecadação não cobre os custos da prestação do serviço. Então, o que a CEDAI faz é ter lucro no lugar mais rico, de poder socio-acquisitivo maior, e presta o serviço nas áreas sem retorno, nas áreas deficitárias. Então, isso nós chamamos de subsídio cruzado. Isso, esse subsídio cruzado permite a harmonização social da prestação do serviço. Isso é feito pela CEDAI sem que o Estado coloque um centavo na CEDAI. Então, nós sabemos que, no mundo todo, a privatização do saneamento não deu certo. Então, nós temos, desde o ano 2000 até hoje, cerca de quase 300 reestatizações do serviço. No mundo todo, em cerca de 30 e tantos países, quase 40 países. Quer dizer, até mesmo, vamos dizer, nas sociedades, nos estados mais avançados, no ponto de vista do capitalismo, são empresas estatais. Empresas estatais. Não deu certo. Vou te dar alguns exemplos. Berlim, Stuttgart, Paris, Budapeste. Todas estatais. Sevilha. Privatizaram e tiveram que retornar. Porque não deu certo. Não deu certo. O equívoco cometeram. Barcelona. Barcelona. Maputo. O Brasil vai na contramão. É. O Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, quer ir para onde? O mundo foi e teve que voltar. Não deu certo por, basicamente, quatro motivos. Evidente que existem outros motivos também. Mas, poderíamos resumir em queda vertiginosa da qualidade de serviço, que provoca uma pressão popular enorme. Falta de investimento pela empresa privada que recebeu os serviços. Aumento desproporcional das tarifas. E abandono da população de Bachareno. Para você ter uma ideia, em Berlim, onde a regulação é muito forte, existe uma supervisão grande com base na regulação. E a municipalidade teve que retomar o serviço com prejuízo de 5 bilhões de reais. A pressão foi tão forte que resolveram, então, reestatizar. E isso só foi possível pagando 5 bilhões de volta à empresa que tinha ganho a privatização. Então, 5 bilhões de reais para recuperar e ter de volta o que já era dela. Olha que situação fez. Em Buenos Aires, em Buenos Aires, a situação foi muito drástica. Porque, depois de 10 anos da prestação de serviço, começou a surgir até problema no tratamento da água. A qualidade. A água fugiu dos padrões preconizados pela Organização Mundial da Saúde. E começou a ter alguns problemas de saúde. Chegou um ponto em que o governo argentino resolveu não reestatizar, mas expulsar a empresa francesa que ganhou a licitação e prestar o serviço. E ela mudou de nome até quando saiu. Entendi. Cid, fala uma coisa para mim. Você compreende? Só para... Fica à vontade. Fica à vontade. E as instalações estavam em estado precário, porque não faziam as manutenções, não faziam. Mas vai de expropriação, né? É uma... É a maximização do lucro. Para maximizar o lucro, você tenta aumentar o faturamento e diminuir a despesa. E aí, deu, entendeu? Entendi. O que você entende que daqui para frente seria mais objetivo, efetivamente, para tentar reverter essa lógica que você diz que é indo na contramão do que já fizeram? O que seria possível? Atividade rua? É população na rua reivindicando? No Congresso Nacional, qual seria a frente mais importante para que a CEDAI não passasse a ser uma empresa privada? Aí, teríamos que atuar em várias frentes. Uma frente é na área do Congresso, sim. Que a legislação não permitisse. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso, que foi quando o ministro Lewandowski determinou que, para haver privatização de estatal, tem que haver autorização do Congresso. Isso é simples de entender. Porque se para criar uma estatal, precisa ir ao Congresso, evidentemente, para acabar com a estatal, também tem que ter autorização do Congresso. A outra frente seria a informação à população. Para a população saber quais serão as consequências dessa privatização e o que isso pode dar. Prejuízo que vai acarretar. Prejuízo que vai acarretar. As associações de moradores, farm-er, poderia ser um instrumento importante para isso. E também na área judicial, porque sempre judicializa. Também na área judicial, dá subsídios àqueles que vão, com base na realidade, poder fazer o julgamento. Então, a mídia poderia ter um papel muito importante para isso. Que veja você, no mundo, cerca de 80% das enfermidades advém da ingestão ou contato de água com água poluída. Esse dado é muito importante. Contato com água poluída ou ingestão de água poluída. Ora, então, se você tem uma informação de que, no mundo todo, teve que reverter, porque há o abandono da população de baixa renda, o que vai acontecer com a população de baixa renda? Ela vai ter que arranjar uma água alternativa. Essa água alternativa não vai servir para a ingestão. Mas ela vai ter que consumir. E os hospitais que já estão aborrotados, o que vai acontecer? Vai ficar mais entupidos ainda. Isso vai obrigar o quê? Maior investimento do Estado nos hospitais e em saúde. Ora, se você hoje não tem esse problema, porque a CEDAI cuida disso, sem que o Estado coloque um centavo, e ao contrário, como a CEDAI é lucrativa e o Estado recebe entre 70 e 110 milhões de reais por ano de dividendo, você perde esse dividendo, você fica com o encargo de ter que investir mais, provavelmente, forte nos hospitais públicos, perde o mecanismo do subsídio cruzado, que provoca a harmonização desse serviço essencial à vida, que é o ciclo da salubridade, que é a água, você fornece a água tratada e recolhe o esgoto, colocando de volta o esgoto na natureza sem agredir o meio ambiente. Então, esse ciclo da salubridade não é o que importa para as empresas privadas, porque as empresas privadas, elas têm um foco, elas visam essencialmente lucro, não é? Então, a empresa privada, ela presta um serviço à sociedade assim, ela maximiza o lucro e reinveste. Quando ela reinveste, ela cria novos empregos e assim sucessivamente. Só que isso não é compatível com a saúde, não é compatível com a água. Então, se o Estado, se saúde é dever do Estado, e aí o Estado realiza permanentemente a programação de vacinação, prevenção, o consumo de água tratada não é uma vacina contra cerca de 30 doenças, como você vai abrir mão disso? É como se você tem a entrega de água tratada, mais a programação das vacinas, você tem aí uma medicina preventiva, que até outros países copiam, no Brasil faz-se isso muito bem. Quando você tira o fornecimento de água tratada pelo Estado, e o Estado fica só com a vacinação, você atravessa essa configuração exitosa que nós temos no Brasil, quando nós fazemos isso, que é o esquema de medicina preventiva que é feito. Você está entendendo? Claro, claro. Então, isso é algo que toda a população, todos os legisladores, e até mesmo todos os juízes, julgadores, devem saber. Cid, já não bastasse essa questão primária da saúde pública, que ficou muito evidente, que é gravíssima a questão da privatização, que precisa desmistificar essa questão econômica. Você acredita que resolvendo, com a venda da cidade, isso resolve a questão financeira do Estado do Rio de Janeiro? Não, como eu falei no início aqui da nossa conversa, não resolve. Não resolve. Não resolve. Fala-se em 3 bilhões, 3 bilhões e meio, aí ficou em 2,900, quando houve o empréstimo do Banco Paivá, para pagar pessoal, só pessoal, fora o oeste. São 2 bilhões e meio. Varinha entre 2 bilhões e 100 mil e 2 bilhões e 600. Não falta o exemplo de a Vale do Rio Doa, essas outras empresas que se foram, e aí? O que aconteceu? Não resolveu nada. O que deu? Perdemos uma questão estratégica, inclusive. Cid, a gente só pode agradecer a tua participação. Hoje, a tribuna da imprensa sindical está voltada para esse campo do trabalhismo. E eu queria que você deixasse um recado final aí, porque a tribuna tem lado, o nosso lado, o lado dos trabalhadores. Fique à vontade. O recado que eu dou à tribuna da imprensa é que a tribuna da imprensa se engaje nessa cruzada pela informação à população. qual é a realidade da água, qual é a realidade da CEDAI, qual é a realidade sobre a privatização. O que está por trás disso? Por que, se não ajusta as finanças do Estado, quer se colocar como necessário para ajustar como o governo federal impôs ao Estado do Rio de Janeiro, no governo anterior? Por que isso? Qual é a explicação para isso? E o que está por trás disso? Claro. Há de ter algum motivo. Nós precisamos saber. Uma providência que pode agravar a situação financeira da CEDAI, que é a situação financeira do Estado, que é a privatização da CEDAI, é que o governo federal exigiu que fosse colocado no RRF, no Regime de Reajuste Fiscal, se ela não ajusta. E, ao contrário, provavelmente vai agravar qual é a explicação que o governo federal e estadual tem para isso. Que a tribuna da imprensa pergunte à população, será que alguém da população tem justificativa, tem resposta para essa pergunta? E, mais ainda, uma coisa que nós não falamos, é que a CEDAI ganhou no Supremo Tribunal Federal a imunidade tributária. Então, agora, a desculpa da venda da CEDAI é que tem que pagar aquele empréstimo do Banco Paribas de R$ 2,9 bilhões. Só que a CEDAI, ao ganhar a ação, já transitou em julgado, da imunidade tributária, a CEDAI vai ter entre R$ 600 e R$ 700 milhões por ano para aplicar ensaneamento em áreas deficitárias de baixa renda. E a CEDAI, por determinação do Supremo, vai receber de volta cinco anos e mais os dois anos que a ação tramitou. Então, dá cerca de R$ 5 bilhões. Esses R$ 5 bilhões servem para pagar o Banco Paribas. Então, fica tudo resolvido. E a CEDAI passa a ter, além do lucro que tem entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões por ano, ou seja, do lucro de em torno de R$ 0,5 bilhão, mais cerca de outro R$ 0,5 bilhão para aplicar em área deficitária, para aumentar a cobertura do serviço e universalizar a prestação de serviço em todo o Estado do Rio de Janeiro. Ora, se for privatizado, perdemos isso. Ganhamos um aporte de R$ 3 bilhões ou R$ 4 bilhões e perdemos isso para o resto da vida. Quem vai optar por isso? Quem vai optar pelo pior? Qual governo que, tendo essa informação, vai dizer, não, eu prefiro perder dinheiro? Nenhum. Então, o que é a tribuna da empre... Recado para a tribuna da empreenda. Diga isso para a população. Bom, ficou muito claro, então, a mensagem que fica para o nosso leitor e para o cidadão contribuinte da cidade do Rio de Janeiro é privatização da CEDAI, não. Obrigado, Cid. Obrigado pela participação. É a luta que segue. Obrigado. Obrigado. Obrigado.